Olá pessoal, hoje eu trago o vídeo da lojinha de souvenir dentro do Coliseu. Depois da visita você pode ir ali e comprar de todos os tipos, para todos os gostos, livros contando a história do Coliseu, de Roma, cartões postais, chaveiros, livrinhos para as crianças, camisetas, canecas, todas as lembrancinhas possíveis vocês encontram para levar como recordação dessa viagem e dessa visita maravilhosa que é o Coliseu. Uma das atrações turísticas mais visitadas no mundo e dentro do centro da cidade da capital italiana, Roma. Bom, eu achei interessante muita coisa aqui, esses livrinhos aqui para colorir, né? Que é uma história mais direcionada para as crianças e tem várias línguas. E esse livro aqui de forma de pizza, gente, muito legal. São os 50 Segredos das Pizzas, né? Uma encadernação muito boa, material, tudo. Deixa eu ver quanto que ele custa, que eu falo já já para vocês, ó. Lindo, achei lindo em forma de pizza. São os 50 Segredos, né? Da preparação da pizza. E custa 14,90 euros. Muito bom! Bom, aqui a gente já está saindo, acabamos o nosso passeio aqui no Coliseu. Estamos nos dirigindo para o Fórum Itálico Palatino. Então, eu deixo vocês com um beijão. Ali é o Arco do Triunfo. E eu mando um beijo e até o próximo vídeo.